Ele é um pai, é um padrinho, ele é meu tudo. Ele já fez milagres na minha família e nós somos assim, muito devotos mesmo e cremos muito nele, nos milagres que ele tem feito. Sou um rumeiro, sou um devoto, eu tenho muita fé, meu padre disse, e minha mãe das duas. Então, eu tenho muita fé, meu padre disse, e minha mãe das duas.